Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man com o Zev que tá cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje, mais um dia maravilhoso que a gente vai te apresentar mais um produto do nosso lançamento, nossa linha de barba, que é o Balm pra Barba Nude Man, cara. Bora lá! E antes que eu te fale tudo sobre essa belezinha aqui, já peço pra você que faça aquela paradinha que você tá cansado de saber aqui no YouTube, né, cara? Curtir, compartilhar, comentar e, claro, se inscreve no nosso canal, ativa ali o sininho pra sempre que chegar com o Cleve de novo você fique sabendo, receba aquela notificação, cara, fechado? Também não esquece de seguir nossas redes sociais, que são todas as minhas. Quando a Nude Man é estar no seu site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, inclusive isso aqui que a gente vai falar agora, fechado? Bora lá! Bora começar, então, a falar o que é primeiro um Balm pra Barba, né? Muita gente acaba aí, pouco iniciante, começando agora, caiu no vídeo e não sabe exatamente pra que serve um Balm, vai a gente começar aí do básico. Então, o Balm é basicamente, ele é um hidratante pros seus pelos, ele vai tirar o frizz, vai obviamente tirar aquela aparência ressecada, vai hidratar bem ele também, vai dar uma direção, vai dar um caimento ali na sua barba. Só que o grande diferencial do Balm, diferente do óleo, por exemplo, é que ele não só ajuda aí nos seus pelos da barba, como também ajuda na sua pele que tá por baixo. Então, ele tira qualquer tipo de irritação e daquela coceira inicial quando você começa a deixar a barba crescer. Então, quais são os diferenciais do Balm Nude Man Fragrância Blue Ridge, cara? Primeira coisa que eu sempre gosto de falar aqui, salientar em todos que a gente fez, é que ele não é testado em animais, tá? Já passou da hora de não ter mais produtos que fazem teste em animais, em qualquer um deles. E também, ele é livre de parabenos, cara. Basicamente, o parabenos, eles são ali conservantes químicos que já são colocados nos produtos para que eles tenham mais validade. Só que, em qualquer cosmético que você for consumir, que tenha um parabenos, corre o risco de, a longo prazo, que você estiver utilizando ele, comece a danificar a região que você tá aplicando ele. Seja na sua pele, seja na sua barba, seu cabelo. Então, realmente, não é legal ter parabenos. A gente se preocupou com você pra isso e tiramos os parabenos dos nossos produtos. E o nosso Balm, cara, ele realmente tem uma diversidade de compostos que vão fazer essas duas coisas principais. Claro, o primeiro é dar aquela hidritação muito boa. Então, realmente, você vai ver logo da primeira passada que ele vai tirar bastante os frios. Ele vai dar uma boa maciada e também você vai conseguir direcionar melhor os fios. Então, ele é um Balm hidratante, mas você consegue ali, não vai modelar ali 100%, mas consegue desenhar bem a sua barba, modelar ela bem bonitinho ali. Então, vai ficar bem interessante. Também você vai perceber que ao longo de um, dois, três dias que você estiver passando, também aquela coceira chata vai passar, inclusive as caspas também, junto com a gente utilizando o shampoo pra barba, que a gente já mostrou lá na primeira semana que a gente começou a mostrar a nossa linha, os dois, o Balm e o shampoo vão aí tirar a sua caspa na sua barba, cara. É bem legal isso. E colocamos um composto especial bem legal, o mesmo que a gente colocou no óleo, que a gente trocou uma ideia na semana passada, que é pra dar um toque macio e um pouco mais seco. Como o óleo, ele é bastante, obviamente, oleoso, então ele já tem naturalmente um brilho excessivo, ele controlou muito bem o brilho. No caso do Balm, como ele já não tem esse brilho excessivo, ele dá uma finalização um pouquinho mais mate ali, um pouquinho mais opaca. Então, fica bem legal, porque ele fica com o brilho natural da sua barba, obviamente, mas ele não vai dar nenhum excesso, ela não vai ficar brilhando ali no sol, não vai ficar super brilhoso, que às vezes tem muita gente que não gosta. Então, esse toque mais seco e também mais macio ajuda bastante com isso. A segunda coisa, tirando ali a coceira, ele vai tratar a sua pele com ações anti-inflamatórias. Basicamente, quando os seus pelos estão crescendo e até quando já estão em um tamanho ok, lá nos poros, onde saem os seus pelos, tem uma grande tendência dele inflamar. Tanto por pelos encravados, muitas vezes também por ser uma região muito quente, acaba que gera algum tipo de fungo, esse fungo gera algum tipo de inflamação. Então, o nosso Balmy tem vários componentes anti-inflamatórios que vão tirar aí qualquer tipo dessa inflamação e vai evitar qualquer tipo, como eu falei, de coceira e não só isso, qualquer tipo aí de palhão na sua pele mesmo, que pode gerar quando a sua barba é bastante fechada. Pra você entender aí um pouquinho sobre realmente aí todos os compostos que fazem parte do nosso Balmy, por isso tem todos esses diferenciais, colocar aí na tela alguns aí dos principais compostos e ativos que tem nele, cara. Mas só pra te destacar aqui, que provavelmente você deve conhecer, na nossa composição tem ômega 9, tem as vitaminas A, D, E e ainda a vitamina K, tem também a manteiga de karité, que todo mundo sabe que é muito legal, e o pantenol, cara. Então, assim, são realmente um composto muito grande que não só te ajuda na hidratação, como ajuda na pele e até num crescimento mais volumoso e forte, diminuindo também essa questão da queda. Também, tirando tudo isso, ele também tem proteção contra raios UV, então também ele vai proteger a sua barba, de ter aquela coloração um pouco esquisita, se você fica muito exposto ao sol e, claro, qualquer tipo de dano que o sol pode causar na sua pele. E nosso último diferencial, que eu gosto bastante, que a gente demorou pra chegar nela, é a textura do nosso Balmy, cara. Vou mostrar aqui pra vocês e eu vou explicando claro. O nosso Balmy, ele não é um Balmy muito líquido, ele é um creme realmente, com um volume bem interessante, com uma densidade bem interessante também. E, com isso, você vai, claro, ter mais facilidade pra aplicar o produto e a gente também colocou alguns compostos que fazem com que ele dissolva muito bem. Então, mesmo ele sendo um creme bastante denso, quando você começa a massagear ali a sua mão pra aplicar na sua barba, ele realmente se dissipa com facilidade, ajudando bastante também aí pra você não ficar com a mão toda melada e tudo mais. E, às vezes, até tem muito Balmy que a sua barba fica meio melada também, porque o composto, o Balmy, não acaba assimilando muito fácil. O nosso não. O nosso realmente tem uma absorção bastante grande. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que aplica o Balmy. É bem simples, né? Você pode passar na sua mão inteira. Diferente do óleo que você só passaria nas pontas, você pode passar na mão inteira. E aí, você aplica na sua barba. Como aqui, ele também ajuda bastante na sua pele, você pode aplicar tranquilamente, encostar também lá no fundo na sua pele. É até indicado que você faça isso, né? Porque, como eu falei, ele tem toda essa ação anti-inflamatória que tira a coceira, trata a sua pele. Então, você pode massagear muito bem. Depois que você massageou bem e já sentiu que o produto tá bem assimilado ali na sua barba, na sua pele, absorveu bem, e aí você vem ou com o pente de barba ou com a sua mão mesmo, como eu tô fazendo, você vem ajeitando a sua barba pra ela ficar do formato que você quiser. Ela é bem fácil de conseguir ir modelando um pouco e, como você já pode ver, fica bem legal. Cara, e qual é a fragrância Blue Ridge, né? O que que ela é? Ela é basicamente uma fragrância amadeirada, só que ela é amadeirada mais suave, mais refrescante, que puxa até um pouquinho lá no final pro cítrico, cara. A gente não quis fazer nada muito forte, porque, realmente, quando você passa no seu rosto ali e tem um cheiro muito forte, muito marcante, acaba que fica um pouco enjoativo. Então, a gente quis fazer um cheiro leve, bem masculino, mas que tem esse toque um pouco mais refrescante, mais suave, como eu disse, a pegada amadeirada, puxada ali pro cítrico. Pra quem gosta daquelas notas de saída, corpo e fundo, tiver que trocar uma ideia aqui, cara. A nota de saída é de pimenta, yuzu e coentro. E o corpo é de incenso, canela e rosa. Com a nota de fundo, de cedro e virgínia, sândalo e almíscar. E por que que o nosso nome da fragrância se chama Blue Ridge, cara? Eu já falei nos outros vídeos de apresentação, mas vale a gente falar aqui também. O nosso símbolo da marca é um urso, justamente porque o urso aí, ele é um animal que vive sozinho e durante a vida dele, ele vai criando as próprias regras. Então, ele acha a forma dele de viver. Então, a gente quer trazer esse tipo de pensamento pro estilo masculino. Então, a gente não quer te colocar numa caixa e falar que você deve seguir um estilo específico. A gente dá aqui as ferramentas e fala sobre várias peças, sobre vários estilos, tanto de cabelo, de barba, de roupa e tudo mais. E a gente quer que você crie o seu próprio estilo, porque realmente você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que criar as suas próprias regras. Então, a gente estimula bastante isso em você. E Blue Ridge, nada mais é que um parque nacional americano, que é muito conhecido por terem várias aí espécies de urso selvagem. Rapaziada, foi isso. O videozinho rápido pra apresentar nosso Balmy pra barba, fragrância Blue Ridge, da New Old Man. Nosso lançamento junto com todos os outros que a gente mostrou, que é o nosso shampoo pra barba e nosso óleo pra barba. Se você tem gostado do vídeo, cara, comenta aí se você já comprou, quais são as suas primeiras impressões. Se você ainda não comprou, cara, se você vai comprar aí por causa desse vídeo, comenta aí também. E se tem qualquer outra dúvida sobre o produto, coloca aí também, que a gente vai trocar ideia com todo mundo. Confalar no começo do vídeo, nos restos de curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda. E, claro, segue nossas redes sociais, tanto as minhas quanto da New Old Man. Também acessa nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos quando o assunto é cosméticos. E, claro, tem a nossa linha, que ainda está em promoção de lançamento por poucos dias ainda. Então, vale a pena você ir lá garantir o seu preço mais baixo, porque aí você testa. Eu tenho certeza que se você testar, você não vai querer aí outro produto, cara, fechado? Como também você fala aqui no finalzinho, a gente está perante as plataformas de podcast. Então, se você não conseguir parar pra assistir a gente, você consegue ouvir através do áudio, com a New Old Man, qualquer uma delas que você vai achar a gente. Inclusive, nessas plataformas, também aqui no canal no YouTube, a gente faz, terça-feira, toda oito e meia da noite, um podcast, também de estilo masculino, onde a gente responde perguntas, sempre tem o tema do dia, a gente faz uma análise de estilo de alguma personalidade da mídia, análise de barba também, é bem legal. Então, se você nunca assistiu, cara, vê os anteriores, tanto através do podcast, quanto também aqui no YouTube, que a gente tem todos aí gravados, se você curtir, vem aqui, terça-feira, oito e meia da noite, no YouTube, e assiste ao vivas, assumando a sua pergunta, que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!